Agora atenção, pais, começa o período de transferência na rede municipal de Goiânia e o período de efetivação na rede estadual. Quem tem os detalhes desse assunto é o Matheus Oliveira. Matheus, boa tarde com você. Boa tarde para você, para o Lucilio, para quem nos acompanha. Pois é, chega o final do ano, as escolas, as redes de ensino, tanto municipal quanto estadual, já começam a pensar no ano que vem. Como você disse, a Prefeitura de Goiânia dá início hoje ao período de transferências para a rede municipal de ensino. Isso pode ser feito exclusivamente pelo site SME, de Secretaria Municipal de Educação, sme.goiania.go.gov.br. Lá você clica no ícone e matrícula, importando o CPF do aluno em mãos, você consegue fazer essa solicitação de transferência. Esse período também inclui a transferência daqueles alunos que estudam em SEMEIS e SEIS, que são os Centros Municipais de Educação Infantil, que já atingiram a idade necessária para passar para o ensino fundamental. Então, essas crianças também podem solicitar essa transferência. Em relação à rede estadual, termina no próximo domingo o período de solicitação de matrículas para o ano letivo de 2023 na rede estadual de ensino. Isso também pode ser feito pelo site www.matricula.go.gov.br. Hoje está tudo informatizado. Isso pode ser feito pelo site, então. Eu vou repetir para você na rede estadual de ensino. www.matricula.go.gov.br. De acordo com o Estado de Goiás, já foram realizadas 425 mil matrículas até o momento. Dessas, 331 são renovações, 27 mil transferências e também 65 mil solicitações de novas vagas. Tem que ficar atento aí. Atenção a você, papai, mamãe responsável. Fique atento às novas possibilidades aí nas redes de educação. Volto com vocês. Ok, Matheus. Muito obrigada pelas informações.